Ae! Volta! Volta! Cuidado o reciclado! Deparou! Deparou! Palacinho, Senhor! Fechando! Nessa torcida boa também! Vai! 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 Vem! Vem! Vem de novo Vem! 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 Vem. Vem. Vem! Vem! Vai. Vem. Estou voltando e relaxando Relaxa o bravo Vem a próxima luta agora Vem o vestido do seu bem Vem a luta alimentada Vem o trabalho Vem o trabalho de cima Vem o trabalho 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 E a porta, batida, na palma da louca E a porta, louvina, é a porta, ladrão Eu quero o meu E a porta, grita, grita, grita E a porta, grita, 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 grita E a porta, grita, 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 grita